E nós estávamos jogando a final da Libertadores, o primeiro jogo no Maracanã. Eu fui bater a falta, então quando eu abaixei para botar a bola, tinha um ponto esquerdo que estava atrás, ele me deu uma dedada. Você lembra o dedo? Eu dei aquela trancada assim. Olhei para trás, lembrei do Cartegiane, que naquela época era o nosso técnico. Ele tinha o dedo parecido. Cara, o único dedo que eu lembro é do urologista. Mas, cara, olhei para ele assim e tal, e era um cara bom, um cara que jogava para cacete do time deles. Aí eu virei para ele assim, eu falei assim, faz o seguinte, quando acabar o jogo, tu me dá seu telefone, tá? Mas aí é aquele negócio, se eu dou-lhe uma porrada, eu vou ser expulso, vou prejudicar o time, não vou jogar a segunda partida, era tudo o que ele queria. Sabe o que ele quer dizer? Sabe o que ele quer dizer?